Olá, Karatecas! Vamos continuar os nossos estudos sobre técnicas e golpes de Karate-Do. Hoje iremos estudar o Gyakuzuki, três formas de aprender e lapidar os movimentos do Gyakuzuki. Eu sou o Sensei Gabrish e fique comigo até o final deste vídeo para que você não perca nenhum detalhe. Vamos aos treinamentos! Bem, pessoal, já estamos de volta. Eu, o Sensei Gabrish Jr. Olá, estou aqui. Primeiramente, Sensei, vamos entender o que é o Gyakuzuki. É um excelente golpe para atacar, para contra-atacar de maneira eficiente, ou seja, mais rápido e mais forte. Vamos demonstrar, professor? Vamos lá! O Gyakuzuki pode ser aplicado no ataque, né, professor? Eita! Também no contra-ataque. Aê! Também pode fazer técnicas, por exemplo, de encadeamento, né, professor? Aê! 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 Nossa! Você viu que é de fácil aplicação, muito eficiente. Por isso que os atletas preferem aplicar Gyakuzuki, às vezes, do que golpes muito mirabolantes. É fácil e eficiente. E é isso que vamos estudar hoje. O Gyakuzuki é um golpe que pode ser aplicado em várias direções, várias alturas e também nas mais variadas bases. Professor, você poderia demonstrar essa primeira parte em várias direções? Claro! Vamos lá! Mostra pra gente! Kamaitê! Gyakuzuki em várias direções. Aê, amei! Muito bem! Alturas! Chudan! Chudan! Aê! Agora! Vai! Get down! Aê! Oss! Oss! Primeiramente, nós vamos executá-lo em Zen Kuchudat. E para isso, nós devemos entender as rotações do quadril, que no caso será usado em Ha Mi, meio de lado, e em Zen Mi. Professor, você pode ficar de lado, por gentileza? Eu fico de frente aqui, que a gente demonstra melhor, né? Posição do quadril de frente, Zen Mi, e depois, meio de lado, em Ha Mi. Aqui, glúteo bem encaixado, não pode ficar desequilibrado, mas também não pode ficar caído para frente. Naturalmente, em linha reta. Vamos lá, professor! Zen Mi, Ha Mi. Entendendo que Ha Mi é meio de lado, o pé não se mexe, ele permanece fixo. Aqui, há uma grande tensão nas articulações dos joelhos e tornozelos. Aí, você gira o quadril, estendendo totalmente a perna, sem levantar calcanhar. Já diminui muito essa tensão no joelho. Aqui, continua bem esticado. Zen Mi, para frente, posição finalizada. Ha Mi, posição engatilhada. Ok, professor? Obrigado. E vamos, então, ao primeiro exercício. Rotação de quadris e, na sequência, área alvo. Vamos lá, professor? Pode chegar aqui atrás. Zen Kutudat. Esse é para quem está aprendendo. Posição do quadril. Aqui é Zen Mi, de frente. Mão na cintura. Esse é um excelente exercício. Mão à frente, Kamai. Agora, passa para a posição. Ha Mi. Fecha a mão. E Rik Te, fazendo a rotação. It. Mi. Professor, você poderia ficar de lado para a gente aproveitar um pouco mais? Chega um pouquinho mais para trás, por gentileza. Isto. Ok. Esticando a mão. Ha Mi. Puxa. It. Zen Mi. It. Ni. Sa. Shi. Agora, novamente à frente, puxando com maior velocidade. Aish. Ni. O. Shi. Ki Ae. Ae. Tomando muito cuidado com essa movimentação. Não deixe abrir os braços. Ela tem que ser em linha reta. Segundo ponto. Abra a mão novamente. Agora, pode fechar a outra mão. Colocando em Rik Te. Uma grande torção, uma grande tensão de joelhos, escondendo o máximo possível o cotovelo e a mão. Agora, rotação do quadril. It. Ni. Primeiro ou certo, tá? Não vai querer fazer correndo, não. It. Ó. Rente. Evita esse movimento e evita a movimentação de cotovelo aberto. Outro erro comum é deixar o Rekite sem terminar. Termine a movimentação, vá até o fim. Velocidade. Segundo ponto desse exercício, a área alvo. Kamaitê, professor. Chudangyakusuki. É importante que o golpe seja direcionado para o centro do corpo. Evite golpes desalinhados. Abra a mão. Aqui tá te chutou, calça no ombro. Se for chudangyakusuki, yodangyakusuki. Sa. Chi. Go. Ki. A área alvo é usando esse sistema de triângulo, né? Ombro indo para o centro do corpo. I. Ni. E não aberto. Sucutoto. É muito importante a direção e a área alvo. E vamos para o segundo exercício muito eficiente. Nós utilizamos os ponteiros de um relógio analógico. Por exemplo, aqui na nossa frente aqui, são 12 horas. Meio dia ou meia noite? A nossa direita? 3 horas. Atrás? 6 horas. E a nossa esquerda? 9 horas. E depois assim por diante, né? Meio dia, uma hora, duas horas, três horas. Então, ficamos para 3 horas, professor. Rei Sokudati. Kamaitê ao meio dia. Riquitê. Zenkutsudati. Na verdade, kokutsu, né? Porque nós vamos ficar na perna de trás. Iti. Apontado para as 11 horas. O pé. Ainda, aqui é importante que o pé esteja voltado para as 5 aqui, né? Não fica já na posição, não. Force o quadril para trás. E aqui, agora, volte o soco para meio dia. Iti. E retorne à posição inicial. Iti. 11 horas. Ni. Meio dia. Sam. Aqui o Rei Sokudati nessa direção. E o Kamai para cá. Aqui, importante, quando vira, não utilize a ponta do pé. E sim o calcanhar, né? Nessa posição. Vamos lá, professor. Iti. Agora, vira no calcanhar. Ni. E Sam. Mais uma vez, ó. Iti. Ki-a-e. Ae. Ni. Aqui, nós estamos trabalhando em 3 tempos. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora, vamos para 2 tempos. 1 e 2. 1 e 2. E como última forma, um único tempo. Ae. 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 E ae. E assim por diante. Aí você vira para as 9 horas. Kamaitê, meio-dia. Pé a uma. Golpe ao meio-dia. E volta novamente em Rei Sokud. E treina dos dois lados. Você vai ver que vai ser excelente. Terceiro e último treinamento, só para os fortes, viu professor? É? Esse não é para qualquer um, não. Quem tem joelho bichado, já vai ter problema com esse exercício. Aí você adapta, vê o que dá para fazer. Fortalece muito a perna, aumenta o equilíbrio, aumenta a força e às vezes melhora a técnica, viu? Que é difícil fazer ele com técnica. Mas vamos lá. Vamos tentar? Vamos. Primeiramente, postura Zenkutsu Dati. Gyakuzuki. Agora é hora de alegria, hein? Recua na perna de trás Zenkutsu Dati. Vai lá embaixo. Mantenha o equilíbrio. Avance. It. Zenkutsu Dati. Isso. Pode fazer com defesa? Pode. Se não cair, pode. It. Defenda. E que a... Se você tiver o joelho muito ruim, você faça menos. Você vai um pouco só e volta. Um. Aí. Você viu? Lembra que eu falei que é para melhorar o equilíbrio? Ou o desequilíbrio? Aqui mais aberto é mais fácil, né? Mas mais fechado você vai... E volta. Aí. Aí. Pode ajustar a base. Conforme você for melhorando a força e alongamento, você pode ir trabalhando cada vez mais rápido. Desceu, voltou. Ai. Troca-se o lado. E faz do outro lado. Não é fácil. Você vai ver que depois de algumas aplicações, a perna parece que cresceu. Ficou desse tamanho aqui. Precisa de bastante alongamento e bastante força. Eu fiz um curso uma vez com a seleção japonesa e eles eram muito fortes. Muito fortes. Nós íamos movimentar. Enquanto a gente dava um yori-ashi aqui, eles já estavam lá na frente. Aí nós perguntamos para o técnico, né? Sim. Falou, qual o segredo dessa turma que tem essa força? Aí ele falou, vem cá, vamos fazer uns exercícios. Aí ele começou, deu bastante esse exercício para a gente. E nós não conseguimos muito, nós fizemos um pouco. Aí perguntamos, professor, quanto mais ou menos? Ele falou, umas duzentas. Falou louco, professor. Ele falou, em cada perna. Eu acredito que ele esteja brincando, né? Eu aconselho você a começar devagar. Não faça muitas vezes para não machucar. Primeiro lugar, a segurança. Primeiro lugar, a técnica. E fazer corretamente. Depois, vem velocidade, vem força e vem repetições. Faça que você vai ter uma excelente ferramenta na mão para melhorar o seu Gyakusuki. Bem, pessoal, esperamos ter ajudado, né, professor? Coloque em prática, coloque nos seus treinamentos que você vai sentir essa melhora. O professor não está falando muito, porque o único que está com o microfone aqui sou eu. Fica muito baixinho a voz dele, né? Mas, professor... Sim. Uma ação final para nós aí. O que está faltando agora? Pedir para o pessoal, se gostou, está acompanhando a gente, chegou até agora no vídeo, né, Cecei? Sim. Dá um like para a gente, que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E se você está chegando agora, se inscreva no canal. A gente traz muito conteúdo de qualidade para vocês de Karatê, que não é fácil, né, Cecei? Não, não. Tudo em Karatê, em português, nossa língua, é difícil. A gente tem muito de fora. Então, a gente tenta trazer para vocês, da melhor forma possível, essas técnicas que, às vezes, você não conhece. Perfeitamente. E você não vai querer ficar de fora de estar fazendo parte da nossa escola, da nossa família e do nosso grupo de estudo. Está certo? Se inscreve, faz as notificações aí, dê seu joinha, faça o seu comentário, dê a sua opinião, que a gente gosta muito. Está bom? Vamos ficando por aqui, professor? Vamos, Cecei. Tchau, até o próximo.